Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula, certo? Hoje a nossa aula de história, vamos abordar a questão da agricultura, o período que a agricultura entrecena nessa questão toda da humanidade, tudo bem? E que isso teve uma importância muito grande, se chama até de revolução agrícola, de certa forma, tá legal? Então, iniciando nossa aula, como havíamos comentado nas aulas anteriores, os nossos ancestrais, os hominídeos, eles sempre tiveram toda uma questão de ser nômade, certo? De precisar sempre se locomover em busca do seu alimento, então indo atrás de determinado local que tinha um certo fruto, ou indo sempre caçando, sempre em busca desse alimento, correto? E nunca conseguia se estabelecer em determinado local, né? Porque ele não possuía as técnicas e os conhecimentos da agricultura, tudo bem? Isso decorre de alguns outros problemas, né? Por exemplo, era difícil se estabelecer em um local onde em um certo período havia muita neve, né? Por toda a questão do frio, mas não só a questão do frio, e sim também o fruto em si, né? Que não surgia, eram frutos muito específicos que surgem nessas regiões, tá legal? Então, caminhando um pouco mais à frente, eu vou explicar pra vocês, a princípio, toda essa questão da era glacial, tudo bem? Que aí também pode ser chamada de era do gelo, daí vem o nome do filme, tudo bem? A expressão era do gelo é utilizada para designar, certo? Um período geológico de uma certa, de longa duração, que diminuía a temperatura na nossa superfície terrestre, né? Na nossa, de certa forma, ali da atmosfera, por um longo período de tempo. Ou seja, era muito difícil o ser humano se habituar a esse local, aprender a colher, aprender a plantar, porque não havia tanto tipo de plantação, correto? Nesses momentos. Um pouco mais à frente, o ser humano, ele consegue se desenvolver, né? Com técnicas que foram decorrentes de vários e vários milênios ali, né? Por exemplo, o ser humano, muitas vezes, pode ter pegado, comido uma mação, fruto, seja qual for, jogou uma certa semente ali naquele local, por algum outro motivo, ele voltou naquele local e reconheceu que foi mais ou menos ali onde ele jogou aquela semente. E isso foi se construindo ao longo de gerações, correto? E isso foi se perpetuando, tudo bem? Então, foi passado de geração para geração, todo esse conhecimento que era fundamental, por exemplo, o ser humano, ele não sabia qual era o fruto que ele podia e que ele não podia comer, ou qual fruto dava mais energia, qual fruto dava menos energia, correto? E tudo isso era fundamental para essa existência do ser humano, tudo bem? Então, o conhecimento necessário para a agricultura, ele foi adquirido durante milênios, como eu comentei com vocês. De várias e várias experimentações, do paleolítico ao neolítico, e durante esses dois períodos, do paleolítico e o neolítico, e muitos conhecimentos foram passados por gerações. Então, eu coloquei aqui nesse slide para vocês a mesma coisa que eu havia dito anteriormente para ficar mais claro para quem quiser ler, ou esse material vai ficar disponibilizado para todos vocês, tudo bem? Então, acho que facilita um pouco o conhecimento, tá legal? E o ser humano, nesse início, que ele consegue se desenvolver por essa questão da agricultura, e de certa forma, um pouco mais à frente, a pecuária também, ele começa a se juntar, de certa forma, em grupos, quando ele consegue adquirir esse conhecimento necessário dessas técnicas, etc., de agricultura, tudo bem? Nisso, surge uma necessidade de pensar qual animal que poderia ser, de certa forma, ali doutrinado, que ele poderia ser adestrado, né? E que não concorresse em questão de alimentação com o ser humano. Então, por exemplo, o ser humano queria descobrir, precisava ali, de certa forma, de um animal que fosse, entre aspas, fiel a ele, e pudesse ser adestrado, e que não concorresse com a questão de alimentação, certo? Então, eles entre si brigarem. Então, assim, o animal mais fácil ali nesse período, neste momento, foi o cachorro. E tudo indica que esse cachorro, entre aspas, que possibilitou muitas caças ali para o ser humano, tá legal? Porque ele aceita comer resto de comida, esse tipo de coisa, entre outras formas de alimento, tá legal? Então, ele não concorre com o ser humano, e, ao mesmo tempo, ele protege o ser humano, né? Então, quando você, né? Quando estava ali, de certa forma, num abrigo, o cachorro também protegeu o ser humano. E, no momento de caça, o cachorro também poderia auxiliar o ser humano, quando não ele mesmo fazer a caça sozinho, tá legal? Então, era uma espécie que poderia ser adestrada com uma certa facilidade, né? E daria para se adaptar ali com o ser humano. É uma coisa que, até hoje, a gente cria cachorro. Então, a gente conseguiu perceber que isso se perpetuou com a história. Tudo bem? Então, nisso, os seres humanos, eles conseguem, com decorrer de toda essa questão da Revolução Agrícola, que teve uma grande importância, porque, neste momento, o ser humano agora, ele pôde se tornar sedentário. Ele pôde se fixar em uma determinada região, tá legal? E tudo indica, por mais que existam algumas questões ali que não estão tão claras ainda, porque tudo indica, a maior parte dos estudos científicos falam que os seres humanos começaram a se desenvolver toda essa questão da agricultura e se perpetuou em uma determinada região por uma questão simplesmente econômica. Viu ali que conseguia se desenvolver, adquirir algumas técnicas ao longo desses milênios ali da espécie, e de se fixar em algum lugar e tentar plantar sistematicamente para poder fazer essa questão de troca de alimento. Claro, que isso surgiu assim, gente. Quando a gente fala, nossa, o ser humano aprendeu a plantar de um dia para a noite? Não. Foi, como eu disse, vários e vários e vários milênios que foi passado de geração em geração cada conhecimento. E muita gente acha que, assim, nossa, a agricultura fez o ser humano agora ser muito mais feliz, tudo muito melhor. E, de certa forma, sim. Ele tinha relativamente uma garantia que ele ia poder jantar todas as noites ou com uma certa frequência, mas, ao mesmo tempo, trouxe outras doenças, por exemplo, muitas dores musculares, coluna, muito problema de coluna, que mostra que... Existem vários estudos que mostram isso, que o ser humano pré-histórico, antes dessa Revolução Agrícola, ele não tinha alguns problemas de coluna que veio a ter depois essa questão da agricultura. Tá legal? Então, assim, esse... Só que aí as pessoas podem falar, então, por que ele não voltou como era antes? Não é só caçar. Se estava tudo certo e ele conseguia sobreviver. Só que foi como eu disse, isso é uma questão que passou de milênios e milênios. Então, não é uma coisa que apareceu hoje e ele lembra que ele poderia voltar o que era antes. Não. Foi passado de geração para geração. Então, naquele momento, por exemplo, a pessoa que nasceu ali, naquele certo povoado, naquela certa civilização, ele só conhecia aquela forma de vida. Ele não sabia que ele poderia voltar a caçar com uma frequência, que o ancestral dele ali caçava e tal. Ele poderia ter essa informação, mas não sabia como. Estava muito distante, tá legal? Desculpa. Então, são muitos pontos que eu acho que vale a pena pontuar para ela ficar mais clara. Nessa imagem, eu coloquei para vocês algumas ferramentas que foram construídas pelos nossos ancestrais, pelo humano. E que, se vocês puderem notar, a maior parte é como se fosse uma arma, uma certa ferramenta de caça. E isso eu vou explicar um pouco mais à frente o período que foi construído. Foi na Idade dos Metais. Isso tem um certo contraponto ali com a Idade da Pedra, entre aspas, que chama, e chamou isso a Idade dos Metais como um contraponto a esse período da Era da Pedra, que foi o Neolítico e todo esse momento ali que girava em torno disso. Por que a Idade da Pedra? Porque a maior parte das ferramentas eram feitas com pedra, pedra lascada. Então, eles desafiavam, de alguma forma, a pedra para poder fazer a sua caça e etc. Então, esse período do Paleolítico e do Neolítico compõem, de certa forma, esse período da Idade da Pedra. Tudo bem? Então, indo um pouco mais à frente, eu acho válido pontuar todas essas questões que eu comentei com você. A civilização começou a se fixar em algumas determinadas regiões, se tornou sedentário. É importante esse termo de sedentarização porque é muito utilizado em provas ou em outras atividades, tá legal? Então, o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, passou a se fixar em um certo local. E, com isso, fez com que a população pudesse crescer muito mais porque agora ele não precisava mais ficar tão preocupado em, nossa, preciso caçar, preciso isso e ter um filho, né? Toda essa questão de aumento populacional ali num certo clã, num certo povoado, numa certa tribo, na idade da... nesse período do homem caçador-coletor, era mais concorrência, certo? Então, se eles conseguissem uma colheia... pegar um fruto, precisaria dividir com mais pessoas. Então, neste início, não era tão vantajoso ter uma família tão grande, né? Vamos dizer assim. Agora, nesse período da agricultura, se acreditava ser vantajoso porque era mais gente trabalhando, era mais gente colhendo, era mais gente plantando. Então, assim, poderia ser uma vantagem, tá legal? Então, caminhando mais à frente, eu quero explicar para vocês toda uma questão agora da tecilagem. Teve também a sua importância, tudo bem? porque o homem sempre tentou se proteger das intempéries, do frio e de animais, enfim, de várias outras coisas, de outras questões que, de certa forma, eram uma ameaça à existência humana. Tá legal? Então, se protegia com cipó, com couro de animal que ele ali caçava, né? Mas o tecido, ele é um pouco mais eficaz porque é muito mais fino e consegue ter uma proteção muito maior do nosso corpo, né? Então, consegue proteger toda essa... Vamos por uma camiseta, ela consegue proteger todo o nosso peito e um cipó ficava, de certa forma, algumas fissuras ali, né? Alguns espaçamentos que não tinham uma proteção tão grande. Então, há vestígios de tecido feitos, né? Alguns tecidos de linho datados de 6 mil antes de Cristo. Tá legal? E nas regiões mais frias do norte da Europa foram encontrados tecidos de lã de 3 mil anos antes de Cristo. Na China, né? Toda essa questão da tecelagem, ela se desenvolveu por volta ali de 2 mil anos antes de Cristo. Tudo bem? Então, toda essa questão do tecido teve uma importância muito grande pra essa evolução. Mas eu acho que o marco ali da evolução humana depois do fogo, né? Que teve uma importância ali fundamental é essa revolução agrícola que eu comentei com vocês. Quando o ser humano conseguiu deixar de ser caçador-coletor se tornar ali sedentário como eu comentei com vocês e poder colher o fruto que ele mesmo plantou então ele notou ali que ele jogava uma semente depois de um certo período começava a crescer e começou a produzir isso de uma forma sistemática isso facilitou muito a vida humana, né? Por mais que trouxe aqueles problemas que eu comentei com vocês de problemas na coluna e etc e tal mas de certa forma trouxe uma garantia ali pro humano. E aí veio com alguns desenvolvimentos ali suscetíveis tudo bem? Alguns desenvolvimentos no decorrer do tempo porque agora ele tinha mais tempo desculpa pra poder pensar pra poder digerir informações treinar algumas atividades e conseguiu por exemplo a tecelagem como eu falei pra vocês. Agora um pouco mais à frente eu quero comentar com vocês sobre a cerâmica há cerca de 10 mil anos tudo bem povos agricultores tá legal? Eles desenvolveram objetos de cerâmica e cada povo cada civilização né? Então por exemplo se a gente pegar ali né? Por exemplo no Japão tinha um certo tipo de cerâmica se você pegar na China um outro tipo de cerâmica tá legal? Mas assim a cerâmica ela foi tem toda essa questão de cerca de 10 mil anos tá legal? Nesses povos agricultores desenvolveram alguns objetos de cerâmica feito a partir da gila assada tá legal? Que pra pra conservar trigo pra conservar alguns cereais pra conservar alguns alimentos que eram fundamentais porque assim cada cada região do planeta tinha uma certa distribuição de alimentos tudo bem? Então aqui na América por exemplo a gente conseguia ter a colheita e o plantio de mandioca né? Então outra região por exemplo existia uma certa diferença ali dos alimentos outra região feijão outra região era mais comum algum outro tipo por exemplo de tempero ou por exemplo batata era mais comum em uma determinada região tá legal? E isso foi se diversificando por exemplo aqui no nosso na América mesmo nos povos pré-colombianos vai ter uma aula de história sobre isso no módulo no módulo a frente que eu vou comentar com vocês sobre os povos pré-colombianos e ali o cacau tinha uma importância muito grande houve um determinado período que por exemplo o cacau era a moeda uma espécie de moeda ali daquela região tá legal? Então assim a cerâmica ela foi utilizada pra toda essa questão de guardar água por exemplo desses alimentos que eu havia comentado com vocês cereais enfim e a cerâmica também foi utilizada pro desenvolvimento de tijolo porque tinha você conseguia modelar barro de certa forma tá legal? Então caminhando um pouco mais à frente a metalurgia teve um papel fundamental também os metais eles foram só substituíram as pedras na Europa né entre dois mil e mil e duzentos anos e mil anos antes de Cristo sabe? Nesses dois mil anos antes de Cristo e mil anos antes de Cristo houve esse período dessa substituição a partir dali e aí até hoje né enfim isso isso veio conosco tá legal? E os primeiros objetos de cobre né eles eram feitos pra enfeite né o ornamento então não tinha necessariamente uma utilidade ali pra caça esse tipo de coisa e denomina-se como eu havia dito pra vocês idade dos metais o período que caracteriza o fim da idade da pedra né marcado pelo início da fabricação de armas de metal tudo bem? e foram os fornos que permitiram o surgimento dessa metalurgia tudo bem? então com o derretimento de alguns metais e com por exemplo estanho e cobre em altas temperaturas por exemplo quando o ser humano conseguiu desenvolver uma forma de chegar a uma temperatura ali próximo dos mil graus assim aproximadamente mil graus né mais ou menos ele conseguiu fazer essa manipulação do metal e moldar de certa forma ali nesses fornos né com algum molde específico por exemplo a cerâmica ajudou muito nesse processo também e aí conseguiu desenvolver essas ferramentas de metal que era muito mais eficaz do que uma pedra por exemplo no momento de caça ou até de proteção né então houve toda essa questão essa importância muito grande tá legal então caminhando um pouco mais à frente eu quero comentar com vocês agora sobre a Crescente Fértil que tem um papel importante nesse período nesse contexto tá legal a Crescente Fértil ela foi uma importante região em especial para o início da sedentarização como eu havia dito pra vocês de diversos povos tá legal e ela leva ela leva este nome porque ela ficava ali localizada entre a região ali entre os rios né do Tigre, Eufrato de Jordão e Nilo e que pega todos esses rios aqui que aparece aqui na imagem pra vocês ali abaixo da Mesopotâmia por exemplo Eufrates ali do lado do Egito Nilo tá legal em cima da Síria ali o Tigre e eu não sei se vocês lembram mas a nossa última aula aula de história da escrita eu comentei com vocês que tudo indica que foram os povos ali da Mesopotâmia né que desenvolveram essa questão da escrita tá legal tudo indica que foram eles ali os primeiros até agora até onde há registro até hoje né e é basicamente ali então tudo indica que nesse período também nesse momento ali com decorrer desse período essa crescente fértil ela foi uma toda uma importância ali pra essa questão da sedentarização porque por exemplo se vocês notarem os seres humanos eles sempre estavam tentando ali se juntar próximo às margens de rio pra poder ter água pra beber né não só pra beber mas pra regar pros animais enfim pra toda uma questão do certo cultivo dele ali então era muito mais fácil ter uma comunidade às margens de um rio do que não do que distante de um rio ele tem que ir até o rio pegar água beber água enfim né então essa crescente fértil ela essa região teve uma importância bem grande ali pra essa pra essa sedentarização e foi nesse local onde se desenvolveu muitas coisas como eu disse pra vocês a escrita né muitas formas de contagem da matemática né o sistema de numeração egípcio por exemplo é muito antigo e foi nessa região ali também né porque está ao lado ali do Egito tudo bem então tem uma importância muito grande tá legal então sintetizando tudo que foi abordado aqui nessa aula então a gente viu essa questão da revolução agrícola que teve uma importância muito grande pro ser humano ter mais tempo pra outras práticas então ele teve o tempo agora de pensar em como manipular essa questão do ferro então ele aprendeu a utilizar o fogo a seu favor não só pra ali pra espantar alguns animais mas também pra transformar o animal ali né ou outro alimento em um sistema de cozimento né mas não só isso então ele também conseguiu com todo esse período ali depois dessa revolução agrícola porque ele teve mais tempo ali por estar sedentário não precisar sempre ficar transitando pra pensar em como por exemplo na questão da tecelagem de fazer alguns tecidos pra ser protegido frio nesse momento ele também conseguiu essa questão das ferramentas de metade que eu comentei com você essa questão da cerâmica então a revolução agrícola teve uma grande importância pro desenvolvimento humano e a partir disso surgem várias economias né e por exemplo cada vez mais que foi intensificando esse processo de agricultura começou aquelas trocas naturais então por exemplo você plantava morango e eu plantava tomate a gente começou a trocar né olha eu te dou tanto de tomate você me dá tanto de morango e começou a ter um sistema econômico e nesse momento surge né com toda essa questão econômica na aula de história da escrita eu comentei com vocês que a escrita tudo indica que ela se origina ali da necessidade do comércio então todas essas questões que a revolução agrícola gerou essas trocas naturais também contribuiu pro desenvolvimento da escrita que a revolução agrícola também contribuiu pra essa questão da tecelagem e de saber manipular os metais então de ter mais tempo e a população nesse momento começou a se desenvolver cada vez mais então a revolução agrícola tem um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa espécie tudo bem então se ficou alguma dúvida seja ela qual for tudo bem sobre qualquer ponto ou qualquer curiosidade vamos conversar pode mandar mensagem pelo whatsapp ou pelo nosso plantão tá legal fique à vontade muito obrigado e bons estudos qualquer dúvida não esqueça de mandar mensagem por favor muito obrigado até a próxima